Rapidinha do dia no ar, aproveita! Bom gente, o TBIO Max anunciou a série sobre a vida de Roberto Gomes Molanius, o X-Spirito, tá? Tirar o print aqui rapidinho Tô adiantando bastante... Opa, cadê? Pronto Tô adiantando bastante os materiais dessa semana, tá gente? Terça-feira hoje eu gravei o GF normal de terça-feira, o GF de quarta A rapidinha de quarta, de quinta e sexta Tô adiantando, né? Porque vai que... Vai que, né? Melhor adiantar A TBIO Max, tá gente? Anunciou a primeira série biográfica de Roberto Gomes Molanius, o X-Spirito Que mostrará a vida de um dos personagens mais queridos da televisão latino-americana Graças a essa aliança estabelecida entre o Warner Bros. Cover e o THR3 Media Corporal Que também permite explorar outros projetos em torno do extenso universo de personagens criados pelo artista A nova produção Max Original nos apresentará como nunca antes Vista a história do homem que traz mais de 100 personagens emblemáticos do humor familiar Como o Chaves e o Chapolin Colorado Enquanto isso, né gente, né? Nada, né? Nada, 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 nada De Chaves retornar A TV aberta que é o que a gente realmente se importa e quer Em colaboração com o Roberto Gomes Fernandes, filho de X-Spirito A série mostrará os desafios pelos quais ele passou o criador de inúmeros personagens Que cruzaram fronteiras e marcaram a cultura do México e da América Latina Interessante Só que tem aqui, mais alguma coisinha Tem essa fala aqui do filho dele, né? Ter a oportunidade de contar a história do meu pai pode ser uma alegria Pode ser uma alegria enorme Principalmente quando seu pai é Roberto Gomes Bolanhas Meu pai era um homem pequeno com um grande coração E assim teremos a missão de mostrar ao mundo um ser talentoso E ao mesmo tempo pai, marido, amigo e irmão Como então Roberto Gomes Fernandes Quando essa série, tá gente? Entrar em cartaz aí, provavelmente Em breve nós saberemos, né? Enquanto isso, mais informações aí no seu rapidinho do dia Sobre a HBO Confere aí, mas me conta Você quer uma série biográfica do seu espírito? Ou a volta dele, a TV aberta? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Ai Jesus O chato desse site agora é que tem esse negócio de você ter que tirar print, né? Antigamente você clicava aqui e já fazia o download E tipo de outra, a gente prepara cortes de investimentos na TV paga, tá? A TV paga vive um momento de instabilidade com o crescimento dos serviços de streams em todo o mundo Assim como as grandes empresas, a HBO Max proverá uma série de cortes nos próximos dias Segundo informações apuradas e obtidas com exclusividade pelo Neum O grupo de mídia norte-americano fará investimentos na TV a cabo E avaliar e seguir com anais que não possuem uma margem de lucro Internamente os executivos possuem o plano de unificá-los Assim, além de reduzir os custos operacionais A gente faria com que mais pessoas procurassem um determinado canal deles Do que vários, né? Espalhados Vale lembrar, tá gente, que recentemente a subdiária da Warner Bros. havia entrado na política de austeridade E julgou boa parte dos custos de funcionários devido ao aumento do passivo financeiro Que culminou num roubo milionário procurado pelo site e não obtivemos resposta Tá aí, viu gente, o que vocês acham disso? É, realmente, eu não sei quantos canais tem o grupo HBO Mas tem vários e alguns são bem, bem, bem esquecidinhos Eu acho assim que eles poderiam concentrar todos esses investimentos em um canal só Ou então no mínimo em dois ou três, que eu acho que isso aí é muito melhor É algo que a Disney deveria ter feito, né gente, né? E não fez, né? Mas enfim, tá aí, né? Na área temos mais uma notícia aqui da TBIO Max Ela confirmou, tá gente, né? A produção da novela Beleza Fatal, né? Que pelo jeito não vai sair do papel tão cedo, né Camila Pitanga? Mas, se Deus quiser, vai, ó Falou o nome de Camila Pitanga, tirei o print rápido TBIO Max confirma a produção da novela Beleza Fatal Primeira novela original da plataforma na América Latina Para o segundo semestre desse ano O projeto será executado pela produtora Coração da Selva E gravações serão feitas em São Paulo e no Rio de Janeiro, tá? Precisa eu ler esse texto? Não precisa, só isso aqui tá ótimo Tá aí, viu gente? Vai sair Quando? Só Deus sabe Mas vai sair É isso, tá gente? Tô aqui melhorando Um passo de cada vez Daqui a pouco o fã tá melhor aqui Até que eu tô adiantando bastante conteúdo nessa terça-feira, né? Aproveitei que eu acordei um pouco melhor Aí eu falei A gente nunca sabe o dia de amanhã Bora dar um adiantado no máximo que eu conseguir aqui, né? Mas se Deus quiser, hoje tá melhor, tá? Tô tomando um xarope, tô me cuidando Amanhã eu tô de volta com mais uma pizza